A CIDADE NO BRASIL 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 E quando você, dona Erick, já sabe, ou obedece o papai, ou então ficará junto com as velhas senhoras, jogando para a área, morro, morro, pela vida inteira, e ele já tem os meninos. Não há nada que você possa fazer. Então, vamos, e vamos, 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 vamos. É a mudança, minha filha, está jovem. Tudo bem, porque não é mole, então vamos. Ai, amiga, com licença, vou tentar consertar a minha filha também, tá bom, boa sorte. Eu vou pegar uma pastilha para você. Oh, meu doce hernia, não deixem murcharem as lindas roças que habitam o teu rosto. Não se preocupe, a tempestade que o gel rebe os olhos logo se irrigará novamente. Sofrimento. É verdade que em todas as histórias e lendas de que já li, o desenrolar de um amor verdadeiro tinha sofrimento, mas precisava ser tanto assim. Eu prefiro morrer ao me casar com Demetrio. Não diga isso, minha flor. Mas o que faremos, meu amor? É impossível ficar sem o seu calor. Seria tanta dor. E nossas vidas não teriam cor. Mas o que faremos, meu amor? Pensemos em uma solução. Mas isso é um remoto. Não tem problema. Ok. Alguma coisa? Nada ainda. Nada ainda. Alguma coisa? Nada ainda. Nada ainda. Chaceiro. É, Neto? Vamos puxir. Puxir? É, vamos deixar essa gente rascada aqui e vamos fugir para o mato. Para onde? Olha, Elia, escuta. Eu tenho uma tia, uma viúva, sem filhos, que me consideram de um filho. E ela mora sete léguas daqui e lá. As leis de antenas não existem mais. Nós não podemos fugir e nos casarmos lá. Se você realmente me ama, me encontra amanhã no bófilo, amanhã à noite, naquele bófilo que um dia encontrei para você, Isleta, no amanhecer. Pode ter certeza, meu amor. Te encontro lá. Vamos fugir desse lugar. Para onde quer que vá, que me carregue. Quanta felicidade. Ai, Helena. Elisa, minha limpeleza. Linda, eu? Não, Elia. Eu não sei. Você que é? Bom, pelo menos eu que o Demetrio pensa. Essa beleza que ele quer. Essa voz que ele quer trazer no meu filho. Ai, eu queria, de verdade, que a Belaça fosse contagiando. Me arrepia, cara. Ai, eu poderia me contagiar dos seus olhos, dos seus corpos, das suas formas. Ai, mas se você não pode, minha senhora, ver que nem você, deixe-me ir, que é o melhor. Eu não aguento mais eu ver que meus olhos de Demetrio está no meu filho. É verdade. Eu dou a mínima. E mesmo assim ele me ama. Eu dou o máximo que ele me detesta. Quanto mais eu ignoro, mais ele vir. Mas ele vir atrás. Quanto mais eu xingo, mais ele me alogia. O que me deram se ao menos não me xingassem? Ele é louco. Louco por você. Queria que fosse por mim. Mas não se preocupe. Ele nunca vai virar meu rosto. Eu e Lisandro, vamos fugir. Fugir? É, Linda, mas vai de segredo. Amanhã à noite, eu e Hélia vamos fugir de ateus. Vamos nos encontrar no bosque. Lembra, tantas vezes nos encontramos, debaixo das árvores, compartilhando o segredo. Meninas ainda pensando no futuro. Dou um novo passo a mim. Vou encontrar minha felicidade ao lado de Lisandro. Reza por nós. Também rezarei que você encontre sua felicidade ao lado de Demetrio. Já vou, está tarde. Me encontre amanhã para não dar bandeira. Conta minha promessa. Helena, sabe, você também é bela. Um dia Demetrio perceberá como foi burro e voltará para você. Adeus. E é tão injusto. Um por tanto e outro por nada. Os dois juntos infelizes. E eu aqui, calquinho e triste. O mais engraçado é que todos em atenda agiram. Helena, você é tão bela quanto é. Mas de que adianta esse Demetrio? O único que tem que me achar bonito. Não acha e prefere a baixinha. Será que ele não vê que ela não está nem aí para ele? E eu aqui, toda tensiosa, querendo chamele. Dizem que o amor é sério. Mas sério, é que eu não quero amar. Antes de ele voltar para a cidade, o Demetrio me cobria de pele. Ele girava o amor eterno. E eu me entreguei naquele amor. Mas foi só chegar o ascensal que... Uf! Sumiu o amor, sumiu o garim. Incrível quantos homens têm memória de peixe. Mas como eu amo o Feliz. Eu vou contar que você fugiu, Elia. É, talvez se eu disser tudo, talvez você, pelo menos, obrigada. Eu tenho certeza que ele vai sair correndo da frente com você e da floresta. E eu vou segui-lo, que nem um cachorrinho. Ah, Belé, se eu puder acompanhar por alguns espelhos, eu já estarei muito feliz. Ah, foi bom que vocês chegaram, já estavam atrasados. Estão todos aqui? Sim, acho melhor chamar um homem, Capitão, conforme o script. Está bem, vocês são os homens mais afastados de Atenas para representar uma peça no dia do grande casamento do Duque e da doqueza. Primeiro, meu caro Peixe Manelo, fale um pouco do que se trata a peça. Depois, o que cada um falar. E assim vamos nos entendendo. De acordo, a nossa peça chama-se A Mais Lamentável Comédia e A Mais Cruel Morte de Piru e Tiri. Realmente, é uma belíssima obra. Posso lhes assegurar isso. Agora, tiro quem faz o quê? Ok, respondo quando eu chamo. Mico Fundilhas, vocês serão... Aqui, tiro o que me cabe a mim. Sim. Fundilhas, você será pirã. O que é pirã? Um amante? Um tirano! Um amante que se mata de forma muito galante. Por favor. Isso vai exigir lágrimas e uma representação muito verdadeira. A plateia também vai chorar, conduídos pela dor que eu vou apresentar. Vamos! Mesmo que a minha veia artística seja para representar gêneros, faria como ninguém o Hércules, o personagem que matasse, espartejasse, quebrar tudo, as rochas arranjendo, o dia morrendo, rompendo a grade daquela prisão. Um brilho, distante, no ar, flamejante, repete incessante, destino, és um bobão. Graças, 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 graças. Esta é a verpa no tirano. Um amante deve ser mais. Como eu gosto. Agora vou nomear os outros. Chico Flauta, o concerto da Foles. Aqui. Você, Zé, Tisby. Legal. Tisby é uma famigerada de rei, Lou. Não. Tisby é a moça por quem inteira me se apaixona. Não, Amélia, não. Eu não posso ser menina. Tem pernas em minha cara. Mas não tem problema. Você vai representar com uma peruca. Mas vai ter que deixar a voz bem fininha. Eu posso pôr uma peruca. Posso deixar minha voz tão fininha que todos fossem estortados. Deixa eu fazer Tisby também. Despecinha, despecinha. Oh, perro! Pé, me salvado, né? Por favor, Normália, você tá ótimo, Roberto. Não, 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 não. O que o dragão tem? Contigo, você será pirâmide. Flauta, você será Tisby e pronto. Ok, vamos ver. Bé, Favinto, alfaiate. Ok. Você será o pai da Tisby e eu serei o pai da Tisby. Eu vou ser sua mulher? Sim. Vixi. Zé das coisas, o Marcelero? Eu. Você será o eu. E pronto, papéis já estão distribuídos. Manel. Oi. Você já só não escolheu aí? É que eu sou meio lento pra decorar. Não tem problema, você tem que rugir. Dá uma improvisada. Manel! Deixa eu fazer o leão também. Vou rugir tão forte que o truque de nada. Deixa que ruga novamente. Deixa que ruga. E eu, muito obediente, rugirei. Sem contar a alimentação felina. E sou especialista. Não. É você, Rukinestre, que é uma mulherada mais doce. Tudo que vai ficar no periódico. Irmã, não vai ficar mais doce. Não, não vai ficar mais doce, não. Não, 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 amigos, tudo bem. Rugirei de forma mais doce. A verdade eu darei a minha voz para que pareça um rugido. Se encontrar uma alimentação felina, que agora segue na linha Gato de Botas. Merda! Chim... Hoje em dia chega, Chimia. Você é o nosso galã. E não pode apresentar outro papel que não seja de piramu. Homem belo, por favor. O galã? Ou seja, sim. Ok, aceita a conversa. Mas que barba eu vou apresentar? Ou quem sabe, qual é o meu cabelo? Muito nunca. Uma barba grandinha. Que barba, gente. É do que é fudido. O seu personagem é um jovem e ainda nem tem pelos na casa. Não, você tem um bó. Portanto, é isso. Os papéis já estão distribuídos. E eu imploro, pelo amor de Deus, para que seja em amanhã, na saída do bosque, à meia-noite, com texto estudado. Lá vamos poder ensaiar sem sermos incomodados e ainda aguardar a surpresa do dia do casamento. Mestres, não me decepcionem. No bosque nos encontraremos. E ensaiaremos a nossa arte corajosa. Essa que é a arte... Obscênica. Obscênica. Conseguem sim suas palavras, na adição, na impostação. Estejam prontos, colegas. Nos encontraremos na grande árvore do buque. Faça chuva ou faça sol. Nos encontremos. Adiós. Está ficando bom. Está ficando bom. Está ficando bom. Está ficando bom. Apareceu o dragão! Minha paz, minha paz! Nossa! Ele é muito drogada! Pensa, pensa, passeando, minha família! Por que foram as partes? Foramos! As ruas em montanhas? Em fundo dos mares, em volta dos montanhas. Em cima dos rios, por baixo das pontas. Estamos em toda a parte. Mas é lá nos cabos da rua. Servimos a rainha das fadas. Aquela que vai ver jogando com um só olhar. Sabe quem é? Aquela que bota nas colhas, as fechadas das fadas. Sabe quem é? Precisamos recolher o mascote de atalho. Presta nas colhas que em fundo nos garros. Tem sede em nossa rainha. Que já se aproxima. Rápido, espere! Rei Oberon, vamos passar aqui. Bem aqui, esta noite. E é melhor que a rainha não apareça. Operou ainda curiosa. Por causa daquela criança que Titânia possui. Violento. Sabe qual é? Aquela foi roubada do rei da Índia. Piste ao mar. E o rei tá com ciúme. Soltando fogo pelas lentes. Sua rainha tem loja insiste em ficar com o bivete. Outro dia ele fez assim... Botou fogo numa família de mochimais. Ela ainda por cima fica enfeitando o moleque com fitas, barbantes e coisas assim. É verdade. E desde então eu tenho um dia que eles encontrem que não aconteça alguma confusão. Os lindinhos de volta se escondem de medo. Eu mesmo desde o momento ele levei um raio na bunda. Não existe todos. Oh, meu Deus. A vocês sabem aqueles chamados de espíritos sobre quem? Que assustam as donzelas. Que confundem os caçadores na mata. E qual é a vocês? Que acertam as notas de maçãs e deixam de cruciar uma janela. Todos estes. Menos uma torta de maçã. Pra que estragar se preferirmos comer? Somos aqueles que também se escondem na caneca da bunda. E quando ela vai tomar o leite... Derruba toda a coro-roba nas pelancas nojentas do pecho. Você esqueceu de dizer que aos olhos céus da fé nos fingimos de banquinho e quando ela vai sentar... Que briga na maçã! Que briga na maçã! Que briga na maçã! Calma! Agora abro-me aqui. Fala-se que aí vem o overall. Aí vem o rei dos três! Então, é fato, será grande. Porque aí também vem a nossa rainha. Escondam-se! Sim, é melhor você que sumisse! Encontro infeliz, mergulhosa Titânia. Ainda mais, sob o tão belo do ar. Crê estará ouvindo a tua voz de alberô. O ciumento. Fala-se! Vamos embora! Já desisti de fingir a minha vida com ele. É companhia desagradável. Ei! Comem aí, criança no adorado. Terrível e adorado. Pelo que me consta, ainda sou o seu marido e senhora. Então, devo eu ser a sua esposa e senhora. Mas e quando você foi embora? Abandonou a nossa canva fora clara, declamando poesia da Natal de... Zadora! E o melhor, não deu em nada, levão fora. Aliás, o que faz aqui? Por que eu vou da Índia tão distante? Deixe-me pensar. Ah, já sei! Foi por causa da sua amante, rainha das Amazonas, sua guerreira de modas de cano alto. Que dentro de instantes está lá se casando com Teseu. E você, homem bom e generoso nessa vida, veio lhe dar uma festa de despedidas. Que isso de lá francamente, como você... Você acha que eu... Você acha que eu não sei o amor que Hipólita sente por deserto? Ele não me contou quando estávamos dois, sozinhos, ao ar no bosto? Isso tudo é só invenções do seu ciúme. Nosso reino nunca mais puderá se encontrar sem que fossemos atrapalhados pelos seus gritos furiosos. Nas montanhas, nas florestas, ou até mesmo na perna do mar, você veio com a sua fúria. Os ventes tentaram nos avisar, mas eles cansaram e não mudaram de direção. E por isso, o trabalho do camponês foi em vão. Choveu demais onde não deveria e o filho apodreceu no pé. Já onde água deveria cair? Não caiu! Matando de sede os animais. Os grubus são os únicos que engordam. A vegetação está confusa e descontrolada. Os mortais humanos não podem fazer suas celebrações de inverno. E a lua, com raiva disso tudo, abriu mão das marés. E as cidades costeiras ficaram submersas. A pesca não se faz, os peixes sumiram. Você não percebe? E no meio da sua bagunça muda, as situações se confundem. Invernos ensolarados e primaveras de flores murchos. O verão não é mais motivo de celebração. Você não percebe o verão. Nossas brigas causam e ainda causam muitos males. Nós dois somos pais e origens desse problema. Você pode resolver isso no estante, meu amor. Entregue o menino e eu vou com você. Pode esperar sem nada. Nem que você me dê a sua parte no reino das quatro instituições autoriais. O menino é filho de mãe de Ana, devota da minha ordem. Ela me fazia muitas rezes para levar a vida cheia de dificuldades e problemas. Assim como é a vida de todas as mulheres que carregam uma criança no vento. Muitas vezes ficamos sentadas nas rochas sobre um luar conversando. E ela, muito agradecida, me trazia os mais delicados presentes. Verdadeiras demonstrações de afeto e devoção. Essa mulher especial morreu no parto. E é por isso que eu cuido da criança. E nada me parava abandoná-la. Quanto tempo você ainda pretende ficar aqui no bosque? Não te pereça. Mas eu não falei antes que o garamento te fez eu. Se quiser nos acompanhar nas festas e cantorias que venham. Se não, me fala onde você mais gosta de ficar, que para lá não irei. Já disse, me entregue o menino e eu vou com você. Nem nos seus sonhos, para maravilhoso de rei. Para, vamos embora. Se eu ficar aqui mais um minuto, alguém vai se machucar feio. Vai se machucar feio. Vai se machucar feio. Vai se machucar feio. Ai, não sei. Ai, não sei. Se ela pensa que ela vai sair, se ela der um fogado, ela vai cagar. Vai se machucar. Vai se machucar. Vai se machucar feio. Senhor. Lembram-se quando estarmos em Ubatuba, ouvindo o canto de uma sereia que passeava nas costas de um golfinho? Sim, senhor. Pois bem, naquele dia, ou melhor, naquela noite, eu abstei no céu, embora vocês não pudessem ver, um grande, com seu arco dourado e suas flechas flamejantes, e vi quando ele tentou acertar o coração de uma linda donzera que passava. Mas a moça era tão linda, e quando o filho deu uma dar uma olhadinha, mas acabou errando seu alvo, acertando, então, uma pequena flor do branco. No momento em que foi atingida pela flecha, como se for rosa, vermelha, vermelhada, magenta, enfim, assim como a cor das paixões. Eu já lhe mostrei essa era uma vez. Basta fingar um pouco dos sumos nos olhos de alguém que adormece, e essa flecha só quando acordar vai se apaixonar pela primeira criatura que verá quando acordar. Agora vamos, e voltem aqui antes da manhã. Bora! Volta a luta em quarenta e quatro minutos. Vamos! Te dou uma tarde. Quando eu tiver essa florzinha, vou pingada em seus olhos teimosos e conformes, vai se apaixonar pela primeira criatura que verá quando acordar. E antes de se fazer o feitiço com outra plantinha que conheço, você vai me entregar no menino, e será meu cavaleiro para sempre. Vem! Sai daqui! Veja aqui, me meto! Mas... Vem, vem lá! Acho que é invisível! Posso ficar escutado. Você não me deu! Já não descontou nem um pouco a fim de você? Então some! Eu vou matar aquele desgraçado! Você me disse que aqui eles estariam e aqui estou eu, mas aqui não estão eles! Já disse que eu não te quero aqui! Sai! Não! Não posso! Você não vai nem ouvir uma perda de pedaço de ferro, mas a única coisa de ferro aqui é o seu coração! Viu tudo? Não! Escuta! Alguma coisa eu já... Alguma vez eu já disse que eu gostava de você? Não! Alguma vez eu já disse... Alguma coisa gentil para você? Não! E alguma vez eu já te faquerei? Não! A única coisa que eu digo é que eu não te amo e que eu não vejo a menor graça em você! Ah! Eu gostei! E é por isso que eu sempre te amo! Mulher! Eu... Eu sou só apaixonada! Quanto mais eu sinto um dia, mais eu amo a tua vida! E quanto mais eu sinto maltrato, você te quer? Vamos fazer o quê? Daí ser mal de mulher sempre se apaixonar com os caras errados! Você não vai? Não! Mas eu gosto de você! Ah! Pode me bater! Pode me xingar! A única coisa que eu te peço é... Deixe-me sem seu carinho para seguir pela floresta! Helena... Deixa eu levar você! Só de te olhar um pouco náuseas! Náuseas que eu não vou com você! Escuta! Sabia que você pode ficar mal falada na cidade se souberem que você está aqui no bosque? Alguém que não te ama à noite? Seu homem não corre perigo! Só que estude a minha graça estoura! Além disso, eu não estou sozinha! E eu não estou sozinha! Eu tenho um homem que está aqui comigo! Espera! Olha, eu vou me esconder no mato e ver se eu encontro a minha querida Hermia! E você fica aí com as terras selvagens! Ah, mas o cruel da fera não tem um coração tão cruel como o seu! Vamos! Foja! Mas pode ter certeza de uma coisa! Nossos destinos foram traçados na maternidade! Para com isso! Eu não quero estar aqui ouvindo essa sua ladainha! Eu vou me esconder pela floresta e eu não quero que você venha atrás de mim! Senão eu vou te machucar nessa floresta! Que vergonha, Demet! Você teria coragem de bater em uma cama? Que vida difícil! Você sabia que nós mulheres devemos ser paqueradas? Não sou eu que tenho que sair atrás de você! É você que tem que vir atrás de mim! Eu não sei rei! Se eu te chamarei no inferno em paz! E se for preciso, eu morrerei pelas mães que eu tento! Não se preocupe, minha pena! Logo esse que lhes nota, implorará tanto pelo seu amor que dará até pena! Trouxeram a flor? Que sabe, senhor? Ótimo! Agora, basta extrair o suco dessa flã e pronto! Eu sei de um lugarzinho aqui perto, onde as plantas trepadeiras enroscam sobre os galhos, construindo canos e flores que embelezam cada pedaço de chão. O lar da mistura! Uma gotinha desse suco é suficiente para que a rainha se apaixone louvoramente por qualquer criatura e minha vingança será completa! E vocês, atenção! Levem um pouco disso também! Devem procurar dois jovens atenienses que estão andando pelo bosque! O rapaz se ignora o amor declarado pela líquida da música! Façam com que ela adormeça, pingue-o com seus olhos e pronto! Mas, atenção, hein! Façam com que o amor dela seja a primeira coisa que ele verá quando acordar! Vocês o reconhecerão pelas roupas cíticas típicas de um atenienses! Agora foi! Informe-a! Antes do primeiro dar o dançar! Não se preocupe, Alberon! Então, faremos tudo o próprio desejo! Ah, Titânia, Titânia! Muito bem, Padras! Agora, um pouco mais de música e dança! Em 40 segundos, quero que a tutoria acabe e passará por seu lugar! Os que devem encontrar flores para que eu possa pôr um cheiro das pavos ou capturar meus saídos para que eu possa fazer casaquinhas com suas atas de corubão! Mas, o mais importante, é manter aquela floresta da galera longe daqui! Agora, vamos! Cantem e dançem para que eu durma! Depois, as suas fotos e me deixem de sol! Muito bem, Padras! Agora, vamos! Vamos! Rápido! 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 Pesteira! Quem ficará desistir dela? Porque eu posso ficar! Tudo bem! Mas, se ela fique mais longe! Ela não vai trabalhar para mim! Vamos! Abusada! Quando abrir os olhos, ao acordar, vai se apaixonar pela primeira criatura que será na frente! Seja leão ou um macaquinho trevido! Durma minha rainha! Seu sonho tão certo! E só acorde quando algo bizarro estiver com o pé! O dia Peak de E aí? O diaanja! Minha querida, eu não sei o que deva estar exausta. Não. Nem um pouquinho? Talvez um pouco, mas nada que nos vá separar. Aliás, tenho a impressão que já fazemos tudo aqui. Estamos no caminho certo. É claro que estamos no caminho certo. Acontece que o escudo da noite, né? Faz as pessoas lerem o centro da direção. Sei, estamos perdidos. Olha, não é isso. Só acho melhor nós deitarmos e procedermos com a noite. Talvez seja uma boa ideia. Vou me deitar e me peço com essa pedra. Esse motivo parece que não deve ser. Isso mesmo que eu ia dizer, porque tinha dormido aqui, normalmente é um ótimo lugar. O que você vai fazer, irmão? Eu estou indo me deitar e surrar no meu amor. Não acho que seja uma boa ideia. Mas meu dia me abençoou isso com o sol, pra quê? Cabelo cabe, mas não fica bem para uma moça direita tendo um cavaleiro antes do casamento. O que é isso, Hermione? Promete dormir e não mentir? Se Hermione disse que Elisandro é um mentiroso, peço desculpas. Fala por mim. Quero manter minha virtude de mulher solteira por mim. Bom, se você que deseja, meu amor, a senhora... Boa noite, meu fiel amigo. Boa noite. E este ano mais cintilante. Que bons filhos nos protejam. Já andamos por toda a parte, nada de casal de adnienses. Eu falei pra gente ir pelo caminho do Rio de Tênis. Não fala besteira, ninguém anda por aqueles lados. Ah, e por aqui é muito movimentar. Eu vou sentar aqui um pouquinho pra descansar. Só vira o seu pé pra lá porque ninguém merece o seu chão. Só você, né, então? Seu chão! Cheio! Pá! São papulhos! O que? Você não tá tão prestígio! Ei, o que foi? Olha! Um casal de filhos. Esses suportes são os papais que eu tenho falido. E esse é o sujeito que a gente não sabe de fato. Como pode um sujeito tão feio como este, que jeteram nas mãos da menina? Não se pergunte. Querida, logo este que te rejeita, será caído muito de paixão por você. Cruel e asqueroso cavaleiro, vim com a gole e gentil seu casamento inteiro. Quando acordar não conseguirá mais realmente tanto amor que sentirá. E a jovem que enxergar será sua amante. Acorde somente quando estivermos distantes. O peronso espera antes que o galo cante. O peronso espera antes que o galo cante. Eu já te visei, não chega perto. Pode me deixar aqui sozinha? Vou! E vou sozinha! Demetrio! Demetrio! Ai, meu Deus. Tá tão escuro. E eu deixei de nada. Ai, feliz é ele que tem um cavaleiro a defendê-lo. Tem braços pra abraçá-lo. Também, quem mandou os teus olhos tão lindos como o dela? Como será que ela faz pra teus tão lindos? Bom, chorando com certeza não foi. Porque senão, os meus seriam os mais lindos do mundo. Não! Eu é pessoa feia como um dia do velho. De tão feia, posso ficar aqui que não serei atacada. Tantas pernas têm medo de mim. Lissandra? Será que você tá ferido? Eu não vejo sangue. Lissandra, acorde! Helena, essa voz que sempre estrei ouvir. Por que você atravessaria labaredras de fogo? Oh, transparente, Helena. Mas onde está Demetrio? Que nome espeloso. Mal consigo pronunciá-lo. Quando me encontraram aquele patifico, ele tinha chegado lá na minha espada. Não, Lissandra, não diga isso. Que horror. Tudo bem, se você é uma mesma mulher. Maridária, eu te amo. Você deveria ficar contente com isso. Contente por ela? Eu não. Eu me arrependi a cada segundo de que eu fiquei do lado daquela baixa. É, eu estava cego até agora. Certo que as mulheres amadurecem mais rápido que os homens. Mas aqui estou. Para poder construir nossa linha de felicidade. Junto com a gente. O que é isso? Ah, Zeus, por que eu fui nascer? Por que eu não gosto, Lissandra? O desenho de Demetrio, que não vai me oferecer sequer um olhar, que ainda tem que ver você, fazer gracinha e me insultar. Eu já vou sofrer o suficiente. Eu achei que você era uma moça decente. Eu achei que você era uma pessoa boa. Não, Helena. Não, Helena, não morreu. Vou abandoná-la. É que tu uma fera, parece? E fói com você. Nossa, não consigo olhar com você. Dá náuseas. Como posso ter passado o tempo com essa... Aberração? Mas vou consertar, meu amor. Vou casar com a mulher que eu não sei. Eu não sei. Helena! Ah! Lissandra! Lissandra, que bruxa! Lissandra! Nossa, tive um sonho terrível. Sonhei que o vaso de pente vim em minha intenção e queria cober o meu coração. E você fica molhando e rindo. Lissandra? Cadê você, querido? Lissandra, cadê você? Oi, Lissandra! Será que ele me abandonou? Não, não, não. Sabe a mentirão. Deve ter uma boa explicação. Lissandra! Cadê você? Lissandra, eu encontrei você. Ou a morte. Estamos todos aqui? Sim, Lissandra. E aqui, temos um lugar maravilhoso para o nosso ensaio. Olha, esse gramadinho será nosso palco. E ali, atrás daquele tronco velho, nossa coxia. A nossa o quê? Coxia! É onde ficam aqueles que não estão em cena? Também onde ficam, tá bem? Isso, mão da obra. Vamos ensaiar não só as falas, mas também a movimentação e o gesto que faremos. Como se fosse no dia, na presença do Luke. Pedro, uma linda. Diga. Existem coisas nessa comédia de piramitismo que não vão agradar. O quê? Primeiro, piramus saca sua espada para se matasse ali, na frente de todos, até um estampão com o Inara, o que me diz. É verdade. O Nossa Senhora Aparecida é um vai dar susto, né? Eu não posso fazer um velho aqui, você não é melhor falar essa parte? Não, não, não. Seja um velho truque. Basta escrever um prólogo, dizendo que aquela espada não é uma espada de verdade. E que piramon, apesar do sofrimento, não está morrendo de verdade. E mais! O mesmo prólogo pode dizer que aquele que não está morrendo não é piramitismo, e sim eu. Nico Fultidos. Ó, o que é esse nome? Gênio. O Nossa Senhora vai sair? Não. Então tá bom, vou escrever um prólogo, diversos rimados e alternados entre seis e oito sílabas. Escuta, eu estava pensando nesse negócio entre o medo dos tartons delas e tal. Será que elas também não vão ficar com medo de comer? É, pode ser. Então. Continuando o pensamento. Se a gente escrevesse um prólogo, dizendo que o leão não é leão. Não, não, não. É preciso melhor. Sente uma ideia muitíssimo melhor. Metade da cara das essas coisas tem que ficar parecendo. Para que ele possa dizer algo assim mesmo. Seto, não feita como... Presadas... Presadas... Delicadas, senhoras... Veneráveis senhoras e senhoritas, eu peço... Não! Eu suplico, para que as senhoras não tenham medo. Não pensem em vocês que sou um leão, não Nem tenham pena de mim Sou um homem como qualquer outro homem E nessa hora vocês os chamam tão nó E todos sabermos que se tratam de dedos russas Oh, Marcelino, o meu Deus Tá bem, pode ser assim Genial Mas ainda tem outra coisa que me preocupa mais Precisamos puxar um muro no salão da apresentação Pois Pirão e Tisbe conversam através da feita de um muro Não dá pra voar essa parte E não dá pra trazer um muro pra dentro do salão Você tem alguma ideia, fundir? Ah Vem se despedir Já deu, fundir Um homem Como assim, um homem? Um homem fará papel do muro Deixa eu Uma vez eu fiz um mestre na escola E eu era pedra Ele já tem experiência? Não, Marcelino, você é um leão e pronto Agora te explica, fundir, como é isso É fácil Basta cobrir o sujeito com cimento ou cal E colocar uns dois ou três tijolinhos Aí ele fica posicionado dessa maneira Com as mãos assim Para que os amantes possam conversar através da feita Se pode ser assim, seja o que Deus quiser Agora vamos encerrar, explica de nossas boas mãos Fundir, depois você começa E quando acabar, vai lá atrás do tronco velho da coxia Cuidado para não perder essas destas Nossa, e quem vai fazer um muro? Geralmente é a besta que pergunta Vai lá atrás porque ele tem que esperar a posição pra ele Olha, esses gatilhos e almas nojentas É que eles são pobres e fedidos E feios E falta o feminismo Olha isso aqui Mas o que faz é tão perto do leite do titânio? É, eu acho que está muito ensalada Ah, deve ter saído uma festa Ah, isso eu quero ver Ah, isso eu quero até participar Vamos lá, mestre Se afrontem Como é que um tílios pronto? Peraí, peraí Sim, sim, a mão Pronto Então vamos lá, vai Oh, Léo, sai daí Nossa, talvez ainda estou aí porque está parecendo um tartinho Mas é, vai Agora sim, foi Oh, tispe Minha doce tispe As doces flores de sabores amoráticos Aromáticos 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 Oh, tispe Minha doce tispe As doces flores de sabores aromáticos Têm o mesmo cheirinho Tispe Que sou doce harto Mas esperem Ouço uma voz De alguém Fica aqui, minha amada Que eu já volto para ti Nunca Jamais Se ensinou um peru Tão ruim Como este Eu pensei só agora Lógico Para a Virgem Maria Você se entender Que eu já ouvi um barulho E foi verificado E agora você está aí Sozinha É Ninos É Ninos O meu túmulo de Ninos Mas espera Calma Que pessoa Olha Essa é a sua resposta Para Piram Você só fala isso Quando ele voltar Piram Volta E a sua deixa Que não se cansa Do trabalho Você é o cavaleiro Minha amada Se esse mistério Deu somente Aaaaaah 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 Bicho Aaaaaah Aaaaaah Nossa, e meu amor Nós mostraremos o caminho E vocês andarão em si Encontrarão ursos Parcos e cães Que seremos nós Na mástica que escorrem Barulho Fogo E confusão Na noite escura Vocês seguirão Aaaaaah 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 Já viu o que aconteceu? Vocês combinaram esse joquinho Para me assustar, né? Vocês acham que eu tenho medo? Aaaaaah 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 Eu não tenho medo não Pra provar Eu vou ficar E não só fico Como eu canto Eu vou ficar Aaaaaah 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 Aeeeee Música Eu explico a gente mortal, canta outra vez Os meus ouvidos estão conchonados pela sua voz E os meus olhos agora olham encantados a sua bela forma E a sua força me faz jurar assim à primeira vista Que eu te amo Senhorita, eu acho que você não tem muita razão pra isso Vem, se bem que o amor e a razão não têm andado muito juntos O que torna a sua razão totalmente justificável E o amor o que não é, senão a total perda das estripeitas Além de lindo, é inteligente Que nada Nenhum nem outro Se ao menos você tem de jeito suficiente pra sair desse bosse que eu tava contendo Sair? Sair como? Sair? Por quê? De jeito nenhum Não deixarei que saia deste bosse Quer você queira ou não, ficará aqui, ao meu lado Eu te amo Você virá comigo E eu te apresentarei com fadas para que elas te sirvam Além de comida, mandarei que busquem joias no fundo do mar E você poderá cantar pra lhe deitar na nossa cama de flores E eu, extensora Marinho do Espírito Leve como vai Sair 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 Soled-me Zero E por fim, saludem Na reverência e sustentarem atender Salve Salve Colo Flor de filhas Flor de filhas Manda um beijo pro seu pai, Senhor Legos Riva sua mãe, Adonavares E você? Semente de rosca活 La então é você Sôtanatinha Que vinha experimentando minhas comidas E você? Mariposinha. Antes se chamava o que? Lagartinha? Ou melhor, Tadurininha? Atendam prontamente as suas ordens. Sinto algo estranho, Mara. Eu também. Falas! A Lula me disse que algo vai dar de rápido para você não presas. Vamos verificar. Cuidem direitinho do meu amor. Volta em instantes, meu querido. Pode ir. Até. Eu estou ótima. Talvez tenha um sonho. Toquei minha música para que eu possa dormir. Dormiu. Irmã. E a Paula do Calequia vai ser verdade de uma vez. Uma saída bem pensada. Anjo! Será mesmo que ela vai ser pensada? Só pode. Que nem uma vez pensada assim? Eu vou pedir a missão. Será que há algum emprego lá dela nunca? Eu vou pedir uma vez para mim. Ela vai ser doido, mas pode ir bem agitada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Além de ser feio, é só não. Não!! Onde está a mamãe? Por que a senha te abençoe? A senhora já se apaixonou por uma besta? Senhora! A melhor é que a senha se apaixonou por um monstro! Fizemos tudo o que o senhor mandou! Perto de onde a mamãe dormia, ensinava uns trabalhadores! Uns ridículos! Tinha um pior que todos! Um casca-grossa! Fazia um papel de piramon, aquela estúpida brincadeira! Quando foi para trás da árvore, para esperar só deixar, nós aprontamos! Agora ele tem uma cabeça de burro! E quando ele foi para perto dos seus colegas... Foi uma vitória só! Socorro monstro! Eu pareci umas galinhas desesperadas! Quando ele ficou sozinho perto de nossa rainha... Foi aberração a primeira coisa que ela viu ao acordar! Música... 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 Saiu melhor que planejado! Viu, Aprien? Você já pegou os olhos? Claro, gente! Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo esse quadro? Música... Música... Esse é o Aprien? Essa é a Donzão! Não é esse o homem! Música... Por que você é tão... Maldosa comigo? Palavras cruéis atingir meu coração... Apaixonado! Eu deveria estar tudo muito pior! Se você matou o Luzão enquanto eu dormia... Eu te mato! Não! Quer saber? Me mata! E acaba o sofrimento logo! Não matei! Embora se eu o visse seria bem capaz disso! Ah! Não matou! Então cadê ele? Eu vou lá saber, vai ver... Ele te abandonou! Não! Claro que não! Ele nunca apareceu comigo! Ainda mais se estivesse dormindo! Nunca se sabe, né? Para de querer entrar no meu coração com essas besteiras! E devolva o Luzão ao vivo! O que eu ganho com isso? Só vim para o assassino! Mas o Luzão, ele está bem! E o que eu ganho com isso? O privilégio de nunca mais olhar na minha cara! Dizendo viva ou morto! Não venha atrás de mim! Ah, é só ela esperar! Ela vai ver que ela está abandonada aí, né? É só eu chegar cedo! Aí, eu tenho certeza que é amanhã! Olhem o que vocês fizeram, suas bestinhas! Trocaram tudo! Em vez de consertar um amor que não era correspondido, estragaram o mundo que estava indo muito bem! É como diz o ditado! É como diz o ditado! Pra... Pra cada homem... Que... Pra cada homem que mantém... Que mantém essa palavra... Milhares de outros... Mentem e quebram viuras de amor... Eu não vou envolver esse ditado antes! Mas agora vão de alguma maneira e tragam aqui Helena de Atenas! Enquanto eu lhes faço o feitiço com esse aqui! Vai! Flor da mais pura cor... Flechada pelo Deus do amor... Penetra nessa pupila fechada... E quando avistar a sua amada... Contentes vão celebrar o amor e a felicidade que estão no ar! Capitão Capitão! Veste, senhor! Acontece o seguinte! Vem aí, bela Helena de Atenas! E junto dela vem um homem que vençamos ser este outro aí! Vem suplicando o seu amor! E quando um acordar... Serão dois pra uma só! O seu povo desculpa! Vem suplicando! Vem suplicando! Demetra flutará em poucos instantes! Não é que a coisa tá cada vez melhor! Shhh! Helena! Por favor! Estou chorando! E só chorando quando me declarar apaixonada! Não é Scarlet! Mas o que é Scarlet? São Maria! Desprezo! Desprezo! Desdeio! Me fixa que é Scarlet! E agora você tá fazendo frigo agora! Para! Para assistir alguém te liga mais! Por favor de Deus! Vai fazer suas promessas! Vai fazer suas promessas pra ela! Ela que você ama! E revela que você já prometeu seu amor! Eu já falei! Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu prometi amor com aquela anazinha lá! Sem salve! Ah! Com sua cabeça que tava bem no lugar! Aí em cima desse pescoço! Não sente tão agora que você quer desistir dela! É Demetra que gosta dela! Deixe que ele fique com ela! E fique você comigo! Não! Helena! Deusa! Perfeita! Língua! Divina! Seus olhos brilham mais que um par de diamantes! E que fruta madura é essa sua boca! Duas cerejas prontas para serem... Mordidas! Deixe me delirar de emoção! Um beijo apaixonado! Que ótimo! Espera! Estou vendo que vocês se juntaram contra mim! Se vocês tivessem um pingo de consideração, não fariam isso! Tudo bem se vocês me odeiam! Mas precisam me ridicularizar desse jeito! Vocês não tem vergonha de se mancomunarem para tirar salva de uma pobre coitada que já não pode ser feliz só para se divertir? Que bonito! Mas eu não mandava chorar com os seus caras! É, Demetra! Só falar com os seus caras! Não está bem não ficar fazendo chorar, meu amor! Volte para a Hélia! É ela que você ama! E me deixe aqui com a Helena! Pode ficar com aquele topo de enxurrada! Meu coração tinha ido para lá por engano, mas agora ele está no lugar certo! Eu voltei agora para ficar! Pois aqui! Aqui é o meu lugar! É mentira, Pedro! Vai, não tinha outro lugar! Você não sabe quanto eu caminhei! Vai chegar até aqui! Até o melhor que você fala se quiser ficar inteiro! Olha lá! Lá vem o seu caminho! Lissandra! Lissandra! Meu amor! Essa noite escuro fez com que meus olhos não enxergassem direito! Mas por compensação, meus ouvintes caravam dessas! E foram eles que me trouxeram até você! Mas, por que me deixou daquela maneira? Aquele amor me chamou! Que amor poderia chamar Lissandra para longe, Suélia? A estrela mais cintilante do universo! Quem? Esta aqui está, que é três! O quê? Esta aqui está, que é três! Quem? Esta aqui está, que é três! Hã! Esta aqui está, que é três! Quem? Esta aqui está, que é três! Hã! Essa aqui está, que é três! A minha boca! Tá, mas no seguinte... É o seguinte... E você, Hélia, por que me preocupou? Não entendeu a mensagem? Que mensagem? Se eu te abandonei é porque tenho nojo de ti. Eu cantei direito, viu? É porque eu tenho nojo de ti. Você não tá falando sério? Muito! Chega! Vocês querem me deixar louca! E agora eu não tenho tudo. Estamos três nessa brincadeirinha ridícula. Como você pôde, Hélia? Se mandou um narco esses daí pra tirar uma com a minha cara? Você esqueceu de tudo que já passamos juntas? As noites ao luar, as conversas secretas, os planos impossíveis para o futuro. Diga! Esqueceu? Esqueceu que me pensamos desde a infância? Eu achei que nós seríamos unidas pra sempre. Mas não! Você resolveu se juntar a esses dois e destroçar meu coração. Sai daqui! É! Sai daqui com os seus carnes! Eu não tô querendo nada! Eu não tô roubando de ninguém! Mas vocês estão roubando de mim! Ah! Então vai me dizer que você não pediu pro Lisandro vir aqui e ficar me elogiando. Também não convidou com o Demétrico sabendo que ele te ama e vir aqui e ficar se declarando pra que ele esteja aqui? Essa deve ser tão uma chantagem! Que eu metendo sabe, mas Deus, o quê? Pra que mesmo me odiando ficasse me paquerando. Agora essas levinhas do Lisandro te desprezando. Pra que ninguém é? Só pra me humilhar, né? Já não basta ninguém me amar Ah! Eu sei tanto que tira aqui e ficar se exibindo que os dois te amam me detonando desse jeito. Você deverá ter dó de mim e não ficar me doando. Eu não consigo te entender! Ah! Nossa! Que boa atriz você é! Deveria fazer parte, minha querida! Eu não consigo entender! Oh, meu Deus! Eu não entendo! Ah! Por favor! Mas deixa! Deixa que eu vou embora porque vocês não vão precisar mais ficar piscando com o outro. Muito bem nos esperar que eu feri de costas só pra combinar algo. Quer saber? Isso é culpa minha também. Mas a minha partida ou a minha morte me livrará desse peito. Não! Helena! Por favor! Espere! Ouça o que eu tenho a te dizer meu Deus, Bunny! Ah! Que maravilha! Querida! Eu gostei assim dela! Se você não obedeceu eu posso te obrigar a parar. Eu não tô nem aí pra você nem pras ordens dessa anã. Helena! Escuta, por favor! Eu te amo! E eu te digo que eu amo todo do que ele te ama! Se é assim, então então esteja preparado pra morrer! Rápido! Vamos lá! Guizandro! Pra que isso? Me solta, sua velha asquerosa! Ah! Desistiu, bonitão? Desisti nada! Me solta, sua vira-lata gata de pântano! Me solta, senão eu vou te chacoalhar! Guizandro! Que mudança é essa, meu amor? Teu amor? Me solta, criatura do pântano! Grava, gravíssimo! O que é isso? Demetrio, mantenha-me pra lá! Só acredito bem! A porta não segura! Me solta, sua bolota de gente anã de verde gel! Me solta! Senão eu vou te dar um tapete! Que isso, Lisandro? Que Deus que lhe reza? Se eu tenho hérnia! O teu amor! Outra hora você me mata! O teu filho está fazendo um bóssole! É isso! Você realmente me abandonou? É isso! Aleluia! Aleluia! Nossa! Pensei que você nunca ia entender! É isso! Eu fugi, porque eu te odeio! Não quero nunca mais ver a sua cara! E eu vou casar com uma mulher que tanto amo! É, vou ler! Ah! E tudo isso é culpa sua! Sua calaceira fruta boa! Tem um monte de amores! Então, quer dizer que à noite você foi lá em uma conclusão do meu amor? Ah! Tá tudo certo! Agora a culpa é minha! Você não tem nenhum potinho de vergonha não! Sua... Sua bonequinha! Bonequinha! Isso é guerra! Pensa que eu sei que eu estou se aproveitando do fato de eu ser um pouco mais baixa! Hã? Foi com essas suas pernas mais belas que você conquistou o meu amor, hein? Falo de viradrita! Eu estou baixinha, mas com altura boa para enfiar a natureza dos seus olhos! Por favor, senhores! A sociedade está nos roubando! Não deixem que ela me baixe aqui! Eu sou uma leite! Eu não acho que vai brigar! Apesar dela ser um pouco mais baixa, ela não vai brigar! Um pouco mais baixa? Vocês ouviram isso? Um pouco mais baixa? É, por favor! Muito mal, muito difícil! Eu vou formar para o Demetro que vocês iam fugir para a floresta! E eu fiz isso na esperança de que ele me recompensasse! Mas nem isso! Deixe-me ir, por favor! Ninguém está segurando não, ô sapo, Lulu! Não se preocupe, Helena! Ela não vai te perder! Embora ela seja sua parceira! Ela não vai te perder, Helena! Porque eu não vou deixar! Bom, se eu for baixinha, então! Você fica repetindo isso o tempo todo! É porque você tem outras coisas para falar, né? É lógico! Quando eu olho para você, é a única coisa que eu tenho que ficar! A dor de sementinha de jardim! Como vocês não conseguem? Você vai ver se eu sou uma grela! É, Helena! Sai daqui, sua bolotinha! Seu sementinho de gente! Para de bancar o espertinho! Mantenha sua palavra e vamos para o campo de batalha! Siga-me! E o único vencedor e sobrevivente que terá eleito! Vou, mas eu te sigo! Vamos! Um pra um! Opa! 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 Só para chamar! Vamos para mim, espontar vai! Não vou embora! Eu não to comi em você! Você bem que fiquei tadinha! E ela disse que minhas pernas são maiores para sair correntes, não é? Ah, não deu. Ai, eu não tô passada. Não sei o que dizer. Olhem o que vocês fizeram essas competências. Sempre cometendo ruim acusou apontando legagens de propósito. Senhor, podemos garantir que não foi porquê. E apesar de ser rendendo boas utilizadas, Mas o senhor pediu para achar um hoteliense. E achamos um hoteliense. E pegarmos um suquinho. E brigamos meus olhinhos. Até que a gente não fez muita coisa errada. Mas agora temos dois jeitos querendo brigar. Ai, que inferno. Você. Você. Você encontra Lisano. Imite a voz de Demetrio e provoque. Você encontra Demetrio e faça a mesma coisa. Faça com que o sono pese nas pálpebras finas dos jovens rapazes. E você. Black fontiga style. Pingue dos olhos de desango e conserte o peixe. Agora vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Sem confusão. E eu vou encontrar a minha rainha. Convencê-la de me entregar o menino e desfazer o feitiço em seus olhos. E tudo terá paz. Desce. Para cima e para baixo, para trás e para a frente. Soque guiando, desce e também. Para cima e para baixo, para trás e para a frente. Desce ao campo, nobre e mandando. Para cima e para baixo. Lá vem o primeira. Para trás e para frente. Passa e ao monte. Onde está a energia? Fala! Aqui, seu lento, pronto pra te matar. Então espero que eu falo com você. Eu nem vi que aqui é mais bonito pra você morrer. Fala de novo, Lisandro. Se eu puder acabar com sua raça. Acaba nada, seu funda mole. Lote aqui, seu pede. Vem aqui você. Mas como? Achei você! Como você fez isso? Eu ainda não fiz nada! É que eu pedei nasas. Foiis. Eu pudei. Eu te quei. Eu te enco. E aí 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 Depois de tanta coisa O melhor a fazer É deitar Mas, depois de tanta coisa, o melhor a fazer é deitar e dormir. Um vestido tão safado e maquado. Esse cenê não acabou com o meu cabelo. Meu vestido está todo fundo de terra. O melhor a fazer é deitar e dormir. O melhor a fazer é deitar e dormir. O melhor a fazer é deitar e dormir. Em fogo e dormir. E está aqui. Bom... Eu não sei. Eu não sei. Não, mas vamos testar aqui, velho. Ainda sabe que a gente está de volta. Pingo nos olhos sem demora. Nesse chão durma bem. Na minha mão ele mede o tempo. Pingo nos olhos sem demora. E quando acordar, será hora. Um novo dia para a antiga paixão. Que se cumpra aquele ditado. A cada um que não que lhe pertence, cada um tem o que merece. Porque toda vida é sonho. E os sonhos são. E a nossa rainha já vai chegar lá que está fazendo. Não, não, o que ela está fazendo. O trabalho é bom. Quem ela está fazendo? Um doido. Acho que é o doido. Ele fica se preparando toda hora. Agora, a sua corrente é ultimada até a parte das costas do monstro. E a única coceira da floresta que tem o poder todo para fazer isso com a nossa rainha, é a nossa coleia e o verão. Será? Só palates. Conte as suas línguas, a índia de tanto e a aberta. Vem, meu amor, sente-se essa calma querida e manda as carinhas do seu vinguloso e veja os seus alunos tão grandes e formosos. Cadê a sua gente, vida? Aqui. Minha filha, um pouco minhas costas. Ana? E o Messia Maribocinha? Aqui, senhora. Tenho desejo de comer mel. Vou buscar um pouco para mim. Ah, mas cuidado. Não basta esse sacuzangão e derrubar o mel todo em cima de você. Ih, Messia Sambiente de Monstau. Aqui, senhora. Coço meu pé. Desejo de comer algo? É estranho, mas tenho desejo de comer. Felo, é isso. Um bom fardo de felo. Hum, não tenho calma. Quer um pouco de mal de nozes também? Não. Mas uma senhora cairia bem. E o que deseja ouvir? Nada muito barulhento. E um ouvido suave para a música. Música. Ah, meu amado, você é tão terrível. Estou tão cansado. Fala-se, estou. Vou dormir. E não deixe nem o seu estranho do seu reino acordado, meu soninho. Fala, minha vida, que eu te envolvo em meus braços. Fala. Vamos arranjar do que fazer. Sim. Fala, meu amado. Este é o mocinho de amor. Como você é lindo. Como sou louco por ti. E é prazer de você. E é prazer de você. E é prazer de você. Bande, bande. Começo a sentir pena de rainha titânia. Quanto mais cedo a encontrei no posto, colhendo flores para estaspar, onde já se viu. Uma rainha das fatas se sujeita em Deus. Vou libertar o feitiço. Mas o menino, senhor. Ela já me entregou. Quando eu encontrei no posto, nos desentendemos. Fiquei tirando sarro da praia dela. E ela me respondia tudo novamente. Eu apenas disse. Me entregue, menino. E ela... Alguém, senhor. Foi fácil. Agora, bom, tire minha cabeça do fundo desse águia. Ah, ah, ah. Antes, vou libertar o feitiço. Sim, sim. Veja como costumava ser. Veja como costumava ver. A planta de Diana e a flor do Pido. Tem muita força e poder infinito. Acorde, titânia. Acorde, minha rainha. Não, Peron. Que visões eu tive? Me parecia estar apaixonada... Por um asmo. Aí dorme, meu, seu amor. Ah! Mas o que é isso? Como isso aconteceu? Silêncio. Tire ele a cabeça. Quando acordar... Sua cara de bobo vai voltar... Música... Vem, minha rainha. Vamos dar as mãos para fazer as pazes. Já estamos fazendo o fim. Amanhã, nos faremos na casa de Deus desejo. Parabençoado, seu casamento. E acho que teremos alguns casamentos também. Gentil rei. Escute o pássaro cantando. Deve ser a menina que vem chegando. Vamos, minha rainha. Correr para o vento normalmente encontraram no além. Mas declaro, meu senhor. Deixe que me explique direito o que o poder nos chama com esses sujeitos. Música... 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 Que tia maravilhosa para passar. Que manhã esplendorosa. Então, passaríamos sermos ou pássaros. O que você acha, meu boito? Ah, tanto faz. Não me curte essas críticas de homem. Tudo bem. Gosto da sua amedicência. Então, vamos lá. Eita! Mas o que é isso? São ninfas na floresta? Não, meu senhor. Isso é Lisandro, dormindo ao lado de Hermia. E por aqui vemos Helena, filha de Letar. E aqui, Demetrio. Meu querido. Eu acho que eles souberam na nossa passada e vieram nos homenagear aqui. Mas, Egeu, ou eu muito me engano, ou é hoje que o Sofria deve me dar a resposta final. O senhor não se engana, não. É hoje mesmo. Ah, então vá, filósofo. E mande que os coçadores toquem as cornetas para acordá-las. Sim. Mas nós estamos ao lado deles. Por que nós não acordamos? Ué, porque... Ah, agora já foi, né? Bom dia. Pelo que eu saiba, o dia dos namorados já passou, né? Posso saber o que faziam de parzinhos sair no meio do bosque? Desculpe-me, seu irmão. Pare com isso. Levante-se. Eu só quero saber uma coisa. Como dois inimigos conseguem dormir lado a lado sem outro elemento um do ódio do outro? Olha, para falar a verdade, também estou meio confuso. Meio acordado, meio dormindo. Mas, a única coisa que eu digo ainda, de verdade, é que eu e Hermia iríamos fugir de até nós. Ah, basta! Seu sequestrador! O senhor viu, senhor Duque? Ele queria sequestrar minha filha. Eu iria ficar sem meu dote, digo, sem minha filha. E você, Demetra? Demetra? Ficaria sem esposa? Senhor Duque, peço que ela encaixe no pescoço, Gizan. Senhor, assim que eu soube, assim que Helena foi me contar sobre a fuga de dois, eu vim ao bosque o mais rápido que pude. Parabéns, parabéns. Por isso, é meu prefiro. Mas, por motivos que eu sei, meu amor por Hermia derreteu como a neve. E agora, eu só tenho olhos para aquela que sempre me abonde. Como assim, meu amor? Que alegria, que alegria. Ainda os parques já se encontraram, né? E sendo assim, Gio, eu terei que passar por cima da sua vontade. Nada mais justo do que deixar cada um com seu par. E mais, hoje à noite, vocês se casarão com a gente. Mas, agora o sol está alto, e eu vou deixar a caçada para outro dia. Então, vamos lá, que hoje a festa será grande, desde casamentos. Então, vamos! Eu tenho que entrar, gancho a dor, e dizer Chisme, minha amada Chisme, te encontrarei no túmulo de meninos e... Ai, que dor de cabeça! Que sonhos eu tive! Parecia real! Pedro, Zé, Aninho, Abra, Alguém, foram-se todos. Como no meu sonho. Meu Deus, não há ninguém que possa explicar os sonhos que eu tive. Uma vez daquele que tentar explicar, parecia que eu era. Ai, menino, não há ninguém que possa explicar o que eu era. Vou pedir para que Pedro e Marmelo escreva uma música narrando as aventuras do meu sonho. Se chamará Sonhos de Ovo Condilhos, porque não tem fundos. E, assim, eu contarei no final da peça para o Duque, ou melhor, na morte de Chisme. Pedro e Marmelo! Ovo! Juntei Marmelo! Amém. 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 Alguém foi na casa do Fondílios? Ele já chegou? Ninguém vai falar dele, sem dúvida ele vai estar a transportar. Se ele não chegar, a festa já era, não é? É impossível! Não há outro homem em Atenas capaz de apresentar firme como ele? Não, ele também tem que ter escrito todas as artes das Atenas. Sem contar que ele é a melhor pessoa também. Calvosa, peludada, própria de uma mãe. Mestre, o Dux está vindo no tempo e junto a ele temos mais dois outros homens. Que se casarão juntos. Se tivéssemos nossa festa agora, estaremos numa boa. Ah, pobre fundidos, bom companheiro. Mal sabia que ele está perdendo a oportunidade de ganhar seis moedas de praça por dia até o final da vida só para representar firme. Duvido que o Duque não lhe ofereceria seis moedas de praça por dia só para ficar representando firme. E olha que é um preço justo. Onde estamos, camarada de grandeza? Tem dia cheio de bravura. Mestres, estou pronto para discursar maravilhosamente sobre maravilhosas marvidas. Mas não me pergunto do que se trata. Seria incapaz de dizer. Só tenho uma coisa para admitar. Não sou mais um mero ateliano. Pertenço agora ao reino das fatas e dos doentes. Vou contar como se susciteu-se. Deixa-nos ouvir, querido fundido. Nenhuma mais palavra sobre mim. Tudo que sei é que o Duque já terminou seu jantar e espera uma peça digna de seu casamento. Vamos, prepare-se. Sim, sim, seu manto limpo, disse-me. E você, deixe sua unha grande suja para que pareçam gafas de um leão. E não coma um ceboleário, pois estaremos dizendo palavras muito doces. Não, não, não. fora de verdade. Uma estima história que conta desses amantes não é cruel. Mais estranha do que verdadeira, com os amantes é sempre assim. Por conta do coração apaixonado fica também o álbum no projeto de casa. É como um guiro, já vem nessa situação sim, com-se assim. Eles confundem o dia pela noite, as horas pelos pilotos e as breves pelo seu sonho Sonho pra eles, na realidade Estranho e admirável Eis que os amantes estão lindos, com sorriso de orelha a orelha Que alegria e amor estejam sempre com vocês Então, deixe-me ver o que terá para fazermos nessa noite Começaremos com o poeiro A Batalha com o Centau, narrado por um grupo ateniense acompanhado de arma Mas o historial já contém a você É violento e muito triste Verdade, deixe-me ver algo mais divertido Uma comédia Trata-se de uma cena breve e impediante do jovem Píramo e sua mala ativa Uma comédia muito trágica Pois bem que eu fiquei interessado nessa Como pode ser uma cena breve? E também uma comédia trágica É quase como um gelo quente, entendeu? Que eu venho Senhor, como tem que ser? Eu ganhei essa história É terrível Conta a história de dois amantes Que acabam se desencontrando e que se matam por amor É de chorar Então será essa mesmo que eu tenho que assistir? Mas quem são os atores? Deixe-me ver Sou trabalhador e artesã chateiros É a primeira vez que se aventurou no teatro Será só para apresentá-la hoje No dia do casamento Então vamos assistir essa peça? Senhoras, dame os seus lugares Então vamos assistir essa peça A primeira vez que se aventurou no teatro É a primeira vez que se aventurou no teatro É a primeira vez que se aventurou no teatro Senhoras e senhores Por favor, não pretendemos nos ofender Ninguém é com dúvidas que apresentamos o que apresentaríamos E também viemos aqui só para mostrarmos nossas simples habilidades Foi porque viemos aqui E também não pretendemos divertir ninguém Essa é a nossa intenção Divertir vossas senhorias para gastar vós com o serviço Esse sujeito não sabe lidar com pontos e figuras? Parece uma criança fazendo falta Ninguém entende nada No começo ficou muito confuso Mas só tem que dar para entender Quem será o próximo? Beldas e cavalheiros Que quiserem se admirar com essa apresentação Este é virão Se querem saber Esta é a lei de Disney Sou eu Sua amada, com certeza Este coberto dos joguinhos É o muro Um muro, um muro malvado que divide os amantes E que somente através de um afetão Poderão conversar com os amantes Coitados E este vos fala Logo mais uma fantástica transformação Se transformará o Luar Com o galo na ponte de uma bexiga Que representa o Luar Pois piramitismo e combate-se só para o Luar Para namorar Para o túmulo de negros E o Luar Essa terrível fera Que atento pelo nome de leão Afugitou a pobre tisbe Que deixou cair o seu manto Que essa perda fera Sujou com sua boca Suja de sangue Logo mais O jovem valente píramo Ao ver o manto de sua amada Suja de sangue Pega a espada E enfia-lo no peito Deixando sangrar o sangue Corrindo as suas veias Logo mais Tisbe Ao vê-lo morto no chão Pega o punhal E se mata Tragicamente Quanto ao resto Deixe com o leão O Luar Os animais Contem Pois aqui estão eles Obrigada Ué Já acabou? Não Nem começou Mas nós já faremos o final Que legal Será que o leão vai falar alguma coisa? Ué Tantos burros falando por aí Imagina o leão, né? Nessa peça Cai bem que Eu Beto Flaminto Represente o muro Que separa a fome de amor Desses dois jovens Beto Flaminto Separa a fome de amor Muito bom Não 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 Peço aos senhores Que imaginem Uma fenda Bem aqui Onde os amantes Falaram juras de amor Mas nunca poderão se ver Nem se tocaram Nunca vi um muro Com tanta desenvoltura Puxa Bem melhor que o salão Fique quieta Aí me viram Oh, noite Terrível noite Noite que vem Quando não é dia Oh, muro cruel Que separa nossas vidas Mostre uma fenda Para que nela Eu posso olhar Oh, muito obrigada muro Que Deus te abençoe Mas o que eu vejo Nada eu vejo Ah, muro Que há de você Rescreva no inferno Por isso Diz-me Essa é a teja que eu deixei Para que você entre Amor 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 Meus lábios de cereja Vejo uma voz Vejo uma voz É ela Suas pedras frias Foi o que eu senti Que voz maravilhosa Como queria que ele estivesse aqui Fala mais, doce criatura Faz assim para assim O sol Não ilumina os corações Apaixonados Quanta poesia tem essa voz Oh, Pirma É você? Sim, sou eu Pirma, queria eu estar contigo Consigo sentir a sua respiração Eu te amo como Orfeio Amelites Como Orfeio Amelites É o que está junto de ti Ah, beije-me pelo buraco Desse muro, Edion Vê, veja Eu só beijei com o cimento Ludo em seus lábios Ah, diga que me encontrará Eu digo De quase o que? Diga-me que me encontrará No túmulo de meninos É agora Agora eu vou Vou bijar aqui em Japão Essa é uma festa Que diz muita imaginação Imaginação com a nossa parte Não tem que dar bem Assim eu Representei o muro Estava escrito no papel que Quando acabasse minha parte Era para eu sair Então eu saio Um homem e um leão É um luar Aqui Dama de presente Peço para que a senhora não se assuste Sei que a parede ser uma senhora perigosa Tremendo inacurada Mas na verdade o nome é das russas E sou marceneiro E não sou preguiça E eu sou o homem da lua Que segura a lua Ainda bem que ele avisou Eu gostei Onde eu precavi Aqui Aqui Este é o túmulo Velho menino Mas onde será que está O meu amor Meu Socorro O peru peru Foi muito bem Certíssimo Estou dominando muito bem Essa lua E eu É Fugiu muito bem Esse leão Oh noite Noite escura Escura noite negra Ainda bem que tu Oh lua Está aqui Com seus raios ensolarados Para iluminar o meu caminho Mas onde estará minha amada Será que esqueceu de sua promessa Oh Não pode ser Não 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 pode ser Quanto sofrimento Ai Quanta dor Meu manto todo sujo de sangue Mas quem poderá ter cometido o tal assassinato? Oh Aquela vez da fé Te mandou chegar na ilha Venha lágrimas Acabar com o meu sofrimento Venha Munhau Acabar com a minha dor Assim Eu morro Morro Minha alma já está no céu Língua de guerra No E agora Eu morro 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 Esse carão Só com a pança das estrelas E assim A beça termina Com a paixão de Tisky Paixão por esse pirâmide Espero que seja breve Meu amor, ah, está aí O que eu gosto de me preocupar Está subindo? Faz os meus olhos Está morto Morto junto Não era morto Era uma ilusão perfeita O que está acontecendo? Ele não quer soltar Ele não quer soltar Ele só está fodido Não, 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 não Não, não, não Da grita E agora com a mesma ferramenta De meu amor Venha morto e peúja Todos os órgãos internos Assim é que eu batiste Meus amigos Adeus, adeus, adeus Obrigado Muito bem, muito bem, que é quase meia-noite, o horário da casa dos fluentes. Essa peça não se entretou tanto, que nem vimos o tempo passar. Então, quero que a felicidade e o amor sejam sempre conosco. Então, vamos embora. Boa noite a todos. E foi isso. Vamos. Agora é a nossa hora. Dormem os pobres mortais após um dia de festas. Depois de tantas histórias, a única coisa que resta é a doce das falhas. Trazemos a esses casais em 100 unidos a bênção de Oberon, o rei dos espíritos. E a bênção de Titânia, a rainha soberana. Agora é a nossa hora. Até a próxima, Aurora. E vocês, que nos ouvimos bem, se não as sombras defendemos, pedimos perdão. Porque foi apenas um sonho. Se nos acompanharam até aqui, agradecemos de coração. E se não for muito, pedimos o aplauso de vossas mãos. Porque foi apenas um sonho. Um sonho de uma noite de verão. Muito bom! Aplausos. 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 Aplausos.